Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, Alta Renda E só pra vocês saberem, esse é um voo pra Lisboa e Madrid Através do Tudo Azul, do programa Tudo Azul, através do Visa Infinity E o Companhão Pass Emiti a passagem de graça pelo Companhão Pass A minha com pontos E aí no decorrer da nossa conversa eu vou falar quantos pontos, quanto ficou a passagem e tudo mais Estou aqui, tem um hotel Só que esse hotel, ele não aceita o prioridade de pés de longe aqui Chamou Sleep E aí só você chegar aqui, eu tô voltando do hotel na verdade Fui lá conhecer um pouco pra saber a estrutura e tal Então caso vocês queiram dormir aqui no hotel Tem essa estrutura, tá? Então o hotel tem mais de 5 anos aqui no aeroporto, segundo atendente Mas é muito fácil, você pega o elevador O elevador aqui, ó, tá vendo? Você pega o elevador E desceu aqui, vira à esquerda naquele corredor todinho É o hotel, tá? E aqui tá assim o elevador Logo aqui em cima a loja da Azul E à sua esquerda você vai encontrar então o acesso através do check-in, tá bom? Agora eu vou fazer o embarque Do check-in, já entreguei minhas malas E agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar pro raio-x Conferir as malas e vou passar na VIP Lá eu gravo pra vocês, pra que vocês conheçam comigo aqui E este é o assunto de hoje No nosso canal Decrãs de crédito Alta Renda Pessoal, passei aqui então, Raio Pra loja Dutch Free Aí tem a A conta internacional do Inter aqui Divulgação e tal E o lounge da Azul subindo aqui, ó Então a gente tem agora esse espaço Mais uma vez falando do hotel Tem aqui a loja Dutch Free E tem o espaço da Azul Nós vamos subir então agora pra ir no espaço da Azul Tá bom? Lá no lounge da Azul De frente ao lounge do Dutch Free Passou pelo raio-x Dutch Free Sobe Você vai ver a sala VIP O lounge da Azul Tá? Então todo esse espaço aí Vocês vão ver que é o espaço da Azul De antemão assim Você já vê que É bem grande o espaço Tem chuveiro e tal E é lá que nós vamos Agora poder usufruir Desse espaço lounge Do Azul Tá bom? Bem gente Como falei pra vocês Cheque internacional Eu fiz aqui com a equipe da Azul Muito rápido E aqui o embarque Internacional Já agora são 20 para as 4 Então eu já vou embarcar Pra poder já Ter acesso à sala VIP E poder gravar lá pra vocês Tá bom? O voo Pelo que eu percebi Não está lotado As cabines executivas Então vai ser super legal pra gente A imagem que você vai ter do hotel Então caso vocês queiram Ir para o hotel Sleep Tá? Você vai pagar lá Suas taxas Aqui tem o telefone Caso vocês queiram saber Mais sobre o hotel Tá? Então tem o WhatsApp Aqui Vocês podem se informar Bem legal Porque vocês podem descansar gostoso Quem vem de fora Acha que não tem lugar pra ir Tem que sair do aeroporto Não Você pode ir no aeroporto Tem um hotelzinho gostoso E você pode se aproveitar Ficando aqui nesse espaço Tá bom? Então o aeroporto É esse daqui O voo internacional Você vai para o embarque internacional Você vai para o embarque internacional Caso esteja faltando alguma cotação rapidinha Tem aqui o câmbio exchange Que você pode fazer também a cotação De antemão é isso daí Tá bom? Vou entrar agora E lá na frente A gente se fala Gente Gente Então aqui vocês estão vendo A gente está na sala VIP da Azul E aqui você pode acessar através do lounge key Do Priority Pass E também com os cartões da Azul Infinity O cartão Platinum Diamante Você tem acesso à sala VIP da Azul Com a executiva da Azul Ó pessoal Aceita então O Priority Pass O lounge key também Ó Aqui a senha Pra você usar Wi-Fi Espaço grande da Azul Espaço Kids Bonitinho Alagoas Seja bem vindo Ó Mas a sala não é tão grande não Tá pessoal? Salada de banho Tem chuveiro Também legal É uma sala assim Quando a gente fala de sala VIP Por ter só essa Todos os voos vierem pra cá Tinha cancelamento e tal As salas tornam pequenas Mas é uma sala ampla, grande Ó Bebidas e tal É como se fosse uma sala da Latam Que atende o público, né? Desse perfil, tá? Que vai atender aqui a sala VIP, tá? Então tem um outro lounge aqui, ó Só um descanso Vamos lá na outra A princípio é assim É uma sala grande Tem espaço no Expresso ali também Onde você vai ter esse espaço E aqui nós temos Esse outro espaço Que você vai ter acesso A vista Muito bonita, né? Ó Aqui é a Viracopos Legal, né? Ó Lounge Ali é o espaço no Expresso Guarda minha bolsa E a gente pode desiando Se a gente quiser também Cafézinho Mas, gente É bem interessante, viu? Churros Não Churros Salgadinhos Bebidas Nesse espaço que você está vendo É um espaço grande Então a gente acha, sim, que é pequeno Mas quando você anda pela sala VIP Você vai ver que é um espaço muito grande Né? E bonita, por sinal Num momento quando está Assim, nessa quantidade de pessoas A sala é muito confortável Acredito eu que quando Acontece que tem alguns voos cheios, né? É, 200 pessoas no voo e tal Acaba sendo um pouco mais É, desgastante a sala Com tanta gente, né? Mas você observa que Tem um espaço de alimentação Tem um espaço de descanso Um sofazinho Área de café Né? E eu achei muito bem É, localizado As caixas, né? Podemos dizer assim De cada ponto Área de café Área de bebida É, bebidas alcoólicas Não alcoólicas Alimentação O cardápio Bem interessante Que o cardápio Você faz pelo digital Então você vai na mesa Escolhe um prato Em arroz Com legumes cozidos Uma delícia Massas Uma delícia Então assim Tem alimentação boa Tem salgados Tem sobremesa Também tem Docinhos Petisquinhos e tal Né? E aqui atrás Que você está vendo aqui Tem essa imagem É algum Talvez alguma Decoração Alguma comemoração Da Azul em Alagoas Seja bem Seja a cinta viva, né? Seja a cinta viva Alagoas, né? Muito bonito também E aqui, pessoal Não sei se vocês viram Acho que poucas pessoas viram Mas aqui é um docinho Olha Olha Comemoração Também em Alagoas, né? Olha que legal Até eu vou levar Para a dona Neide E para o seu Agamemnon Que eles não conhecem Vem comigo Vamos lá Eu acho que o Agamemnon E a Neide Já ouviu E é a primeira viagem De eles internacional Para a Europa Um docinho Para vocês Membros do Instituto do Canal Tá? Assiste Assido, né? Há mais de sete anos Muito mais Gente, não pode deixar de faltar O quê? Não tem a coisa Maravilha Olha isso aqui Delícia Um cafezinho desse daqui Assim Hummm Bom demais da compra, né? E vocês que também estão assistindo o canal Que não conheci ainda A sala do Itazul Aqui no aeroporto Vida Copos Depois do embarque Logicamente Internacional Aceita o Lounge Key Priority Pass Caso você tenha um pouco de receio Ah, só aceita Cartão da Azul Do Itaú Não Aceita o Lounge Key Priority Pass também E antes do embarque Caso vocês queiram Tem também a sala Umbar Lounge Que você pode acessar Para voos nacionais Tá? A sala Umbar Lounge Aceita o Lounge Key E aceita o Priority Pass também E já aqui no internacional Também aceita Lounge Key Priority Pass Conforme eu já mostrei Para vocês Nas imagens aí Gente Quem tem o cartão Azul Infinity Acaba tendo muitos benefícios Como esse aqui agora Eu estou indo de executiva Literalmente De Campinas Virar Copos Para Portugal No entanto Eu saí de Congonhas De ônibus da Azul De graça Gratuito mesmo Então eu peguei De Congonhas Um ônibus Vim até Campinas De graça Com os ônibus da Azul Tá certo? Então é um benefício Também para clientes da Azul Outro ponto legal aqui É que você com o cartão Com o Visa Infinity Você bater na meta Do Companhão Pass 50 mil pontos qualificados Usando o cartão Você ganha uma passagem Cortesia grátis Que no caso aqui O Alex ganhou a cortesia E nós demos upgrade Para ele pela executiva Através dos pontos Quem é diamante 100 mil pontos Consegue então A cabine executiva Foi o que o Alex fez Deu upgrade Na cabine executiva Chegou 24 horas antes Do check-in Já consegue dar o upgrade Então com 24 horas antes Prioridade para vocês E primeira mão para o canal Você com 24 horas Liberou o check-in Já pode pedir o upgrade Aqui no aeroporto Viracopos Na sala da Azul Na lojinha da Azul E pedir então Que transforme os pontos Em cabine executiva É um ponto legal isso daí Pode fazer isso Em Belo Horizonte Em Viracopos Forte Londeredeio E também em Orlando Tá certo? Além de ganhar uma cabine cortesia Você tem direito A duas executivas de graça Que foi o que eu fiz Noite executiva Ida e volta Total de pontos Que eu usei Para mim Comprando a Econômica 68 mil pontos Para Lisboa Ida 68 mil pontos Volta E dei o upgrade No caso Eu peguei meus pontos Que eu tinha E transformei Então a diferença Que deu Da executiva na época Foi dos meus pontos E do cortesia Foi com os pontos Por ser diamante Tá certo? Ó pessoal Tudo isso que eu estou mostrando Para vocês Tem também cardápio Então tem aqui o menuzinho Você escolhe por aqui Vai pedir no cardápio Então tem esse menu Que vai abrir no seu celular E os pratos Tá? Algum prato que eu sou Alguém? Pessoal do canal Tudo bom? Algum prato do canal Pessoal vê Fala o nome do prato aí Almoço, jantar Legal, né? O bolonheza e tal Então a gente vê aqui Para vocês Tem isso que eu mostrei Para vocês E mais o cardápio Que vocês estão vendo Nas mesas, tal E caso vocês queiram Tomar um banhinho Uma ducha Tem também, tá? Chuveirinho e tal Lá na recepção Tem autorização Você vai aqui Tomar um banhinho Tá? Muito top demais Tá bom? Então assim, gente Super legal a sala Sala boa Né? Confortável E todo mundo Priority Pass Lounge aqui Executivas, tá? Você pode usar Cartão azul, infinte Platinum Tem acesso aqui Diamond, diamante Também, tá bom? Bem É Gente Praticamente Uma viagem dessa aqui Não É executiva E de volta Não chega a 5 mil reais Só para vocês terem ideia Então Uma cortesia de graça A outra Foi com pontos A sala VIP De graça O ônibus foi de graça Ou seja O dia inteiro Que você está aqui Que eu estou fora Lá em Congonhas Sala VIP BRB De graça Através do Dux Então Sala VIP De graça Ônibus de graça Alimentação de graça Olha o tanto Que você economiza Quando você tem Um cartão bom E o Bizinho Finitido Azul Além de você ter Essa passagem grátis E executiva grátis Através do Companion PES Você tem também Uma passagem Cortesia nacional Que nós emitimos Para João Pessoa Na Paraíba Ou seja De graça também Através daquele Bilhete grátis Que você tem Com o Tudo Azul Infinity Eu nem estou Falando para vocês Do Diamante Apenas Estou falando Do Cartão Visa Infinity Certo? Então Essa é a sala Da Azul Aqui na sala É uma sala Boa Confortável Tem chuveiro Para tomar banho Que há Muitas perguntas Ah pode tomar banho Tem Pode tomar banho Aceita o Pelo de peça Aceita o Lão de que Aceita o Cartão Azul Infinity Aceita o Azul Aceita o Diamante E aceita as Cabines Executivas E logicamente Que voando Com as Parceiras Azul Também Cabine Executiva É permitido Acessar A sala V Bom Então Mostrando para vocês Essa sala Vou dar um giro Agora Com vocês Pela sala V Para vocês Derem mais Uma olhadinha Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto